O nosso pessoal Não, mas eu acho que eles acham que eles ganharam a eleição, aliás, todo mundo acha Mas eu queria saber se o PL reconhece o resultado da ONU Difícil, mas vamos ter que esperar o relatório do exército amanhã Mais um relatório do exército Excelente, presidente! É isso aí, a verdade vai aparecer Não, peraí, eu vou fazer a pergunta que está todo mundo fazendo aqui O PL, então, não reconhece o resultado da eleição? Nós temos diversos questionamentos que nós fizemos com o TSE Vamos esperar essas respostas Mas essas respostas vão ser dadas pelo TSE? Pelo TSE, eles têm que informar Agora, amanhã, nós temos que esperar Mas amanhã não é o TSE, amanhã é o Ministério da Defesa Que vai trazer essas questões para serem colocadas lá Então, vocês estão condicionando ao Ministério da Defesa A aceitação do resultado eleitoral? Depende do que ele apresentar Porque amanhã, vejam bem Amanhã, eles vão trazer alguma coisa Não tenho dúvida disso, porque senão já tinham apresentado Já tinham liquidado o assunto E eu acho que depende do que eles apresentarem Nós vamos ligar para o TSE Responder para a gente Nesses questionamentos que eles possam trazer Nós fizemos alguns Eu faço alguns diariamente Até para amigos meus do TSE Eles me respondem Todos que eu tenho feito Eles têm atendido E eu chego à conclusão que está certa Porque você tem alguns elementos E você fala Não acredito nisso Quando você vai ver A unha é de uma É de uma É de uma Reserva indígena Então E aí ele me mostra a eleição que a Haddad teve Há quatro anos atrás Que teve todos os votos Que teve todos os votos E aí ele me mostra a eleição que a Haddad teve E aí ele me mostra a eleição que a Haddad teve